A audiência de custódia foi realizada no fórum de Olinda. Enquanto os youtubers prestavam explicações ao juiz, os familiares e amigos esperavam do lado de fora, apreensivos. A audiência durou pouco mais de uma hora. O juiz Tiago Fernandes Sintra arbitrou uma fiança de 5 mil reais para cada um dos jovens detidos. Na saída do fórum, os youtubers conversaram com a imprensa, emocionados. Isso aqui só serve como aprendizado pra gente. Pra gente não errar de novo. Com certeza o que mais motiva é meus inscritos, que vieram até alguns aqui na frente, outros foram até na delegacia. Não foi nada pra atrapalhar o trabalho da polícia, nem dos agentes, entendeu? Foi uma simples brincadeira que gerou estudinho, que a gente não imaginava jamais a gente ia no presídio, entendeu? Pra fazer estudinho, não. Um conselho que ninguém faça isso, não tem lógica. A gente chegou a um nível muito alto que poderia estar agora, talvez até embaixo da terra. Mas, graças a Deus, tudo ocorreu bem. O juiz determinou que, mesmo respondendo em liberdade, os youtubers não vão poder sair de casa no horário entre 10 da noite e 6 da manhã. Também não podem se ausentar da comarca de onde moram por mais de 8 dias, sem autorização judicial. Além disso, vão ser obrigados a comparecer mensalmente nos atos de instrução com o juiz. O Ministério Público tem um prazo de 15 dias para fazer a denúncia e daí se iniciará um processo penal para apuração dos fatos e das provas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.